e aí galera preço baratinho né e olha a quantidade de fusca off-road e Mercedes-Benz Sprinter é do resgate olha isso o cara muito né velho olha isso aqui galera estamos de volta aqui com mais um vídeo mostrando miniatura direto das nossas lojas e aproveitando que eu mostrei nos últimos vídeos para vocês Hot Wheels né vamos aproveitar aqui para mostrar essa linha nova aqui ó olha aqui e tem uma miniatura bem legal aqui cara essa Sprinter de resgate tá muito bonitinha né e lembrou galera que essas miniaturas aqui é da mesma empresa aí da Maison né olha aqui então a gente tem aqui mais aqui em cima e tem essas aqui embaixo né e o preço tá mais em conta né não dá mais que de 15,99 com 11,99 e esse aqui 9,99 né então vamos dar uma conferida nessas miniaturas aqui é tem umas bem legal aqui no meio deixa eu ver aqui mas tem uns carros que nada a ver olha aqui o fusquinha mesmo esse fusquinha eu tenho ele eu tenho ele na collection né e deu até vontade de pegar esse aqui cara eu vou levar esse aqui para collection olha aí é da Maison e tem um bom tempo que eu não vejo um lançamento desse fusquinha aí saiu aqui agora nessa cartela nova né que é miniatura da Maison cara deixa essa parada aqui vamos dar uma conferida aqui é tem uns carros que não passa né cara esses aqui é bem brinquedinho mesmo de criança o helicóptero aqui de novo vamos ver aqui aí ó tem uns carros aqui que é tipo a da Hot Wheels carros criados pela própria Hot Wheels bom galera eu vou colocar uma música nesse aqui também tem um bom tempo eu não vejo esse carro da Maison cara olha aqui um carro criado aí pela própria Maison mesmo né vamos ver aqui é eu vou colocar uma música no fundo galera até porque é tem bastante música dentro da loja né e no último vídeo eu tive que colocar a música olha aí tem mais um Fusquinha cara esse Fusquinha lindo viu eu tenho dois um tá totalmente arranhado o outro já abri para tocar as rodas vamos ver aqui ó e olha mais uma Spinter essa Spinter também ficou bem legalzinho né olha de resgate quem gosta de carros de resgate né olha aí mais um Fusquinha cara tem bastante Fusquinha tem Fusquinha aí de sobra vamos ver aqui um carro de corrida cara tem muito carro assim criado aí pela própria Maison né são carros mais para criançada é brincar no último vídeo eu mostrei para vocês os pac né tem pac também com essas miniaturas aqui né com algumas miniaturas para até então eu acho que que só Sprinter é um Fusquinha que escapa viu cara mas vocês viram que eu achei aqui eu achei mais Fusquinha aqui aqui outro aqui ó outro Fusquinha ó mais um Fusquinha deixa eu ver aqui não tem outros carros né assim eu acho que eu acho que só o que passa aqui é o Fusca aí mais um Fusca cara tem muito Fusca aqui cara olha aí mais um Fusca olha a quantidade de Fusquinha galera esse Fusquinha aqui vale a pena é você pegar aí para collection ainda mais com esse preço aqui ó ele está bacana olha aí e cara assim a grande maioria são carros criado aí um carro criado aí pela própria aí ó tem aqui também da Stelcar um Bugatti tá misturado aqui no meio né e esse aqui esse aqui é da Maison olha aí galera Fusquinha sobrou Fusquinha aqui cara olha isso sobrou Fusquinha da Maison tá bom galera esses Fusquinha são da Maison tá bom galera esses Fusquinha são da Maison eu achei mais um na verdade carros aí na verdade carros aí criado pela própria marca né é baseado em carros reais é só espinta e um Fusquinha galera que eu tô vendo aqui nesse nossa coleçãozinha nova aqui ó mais um Fusquinha caraca hein quem gosta de Fusca pode pegar aí Fusca dessa coleção aqui ó tem bastante Fusca olha mais um mais uma espinta a cara se revirar aqui tem mais Fusca pelo que eu tô vendo é não tem outros modelos de carro né é os carros são só só carros criado aí pela própria marca né vamos fazer aqui uma fila de Fusquinha e de Sprinter aí galera preço baratinho né e olha a quantidade de Fusca Off-Road e Mercedes Benz Sprinter é do resgate olha aí tela muito meu velho olha o Fusquinha é maneiro demais viu se você revirar aqui os carros a Maison vai achar o Fusca olha aí e o Fusca tá aqui embaixo e com preço mais em conta ainda ó e é da Maison galera eu tenho esse Fusquinha olha aqui é da Maison tá bom é pelo que eu vi aqui é não tem outros modelos de carro né assim carros reais mesmo né não tem outros modelos mas tem uma quantidade grande aqui de Fusquinha olha que legal vou deixar ali para vocês ó muito Fusquinha eu devo levar um aí para coleção né até até porque eu tenho esse Fusquinha que eu peguei lá atrás né ele demorou sair né e olha a quantidade de Sprinter aqui também olha olha que legal bem legal né agora eu vou mostrar aqui para vocês as miniaturas da Maison é de cara eu tinha mostrado no último vídeo e esse Toyota tem essa supla também ficou bem legal né olha que show em todo o tratamento na parte de trás na parte da frente né e vou ver aqui se tem mais alguma novidade aqui da Maison parece que saiu Kombi né eu assisti é alguns vídeos aí da galera mostrando né Kombi deixa eu ver aqui se tem mais alguma novidade aqui é da Maison vou passar um pouco mais rápido essa Lamborghini já apareceu já aqui cara eu achei legal é o novo o novo Z né o novo Z ficou bem legal eu assisti no canal aí eu vou deixar olha aqui cara que legal eu vou deixar o link do canal para assistir para vocês aí ele achou vários carros né o rapaz eu sou novo lá no canal dele vocês viram aqui o Golf Golf conversivo cara eu também não sabia que tinha Golf conversivo né cara esse carro aqui tá bem pesado né que que tem dentro dele cara é a miniatura mais pesada da Maison cara será que tem tijolo dentro dele sério é a mais pesada essa caminhonetezinha aqui também é linda aqui ó eu não tô achando Zé cara o novo Z achei o Toyota Supra e não achei o Z cara cadê o novo Z e aí ele aqui galera achei ele aqui agora olha como que ele tá bacana cara só que essa pintura aqui não tá legal cara a do rapaz que eu vi no canal aí a pintura tava melhor viu essa pintura aqui tá um pouco rala olha o resto da porta como é que tá bem assim a marcação ficou a pintura tá rala galera mas olha como tá bonita essa miniatura né tem todo detalhamento de farol traseiro detalhamento de farol na frente tá bem legal essa miniatura até agora eu vi só dois aqui né tem a Kombi também né tem Fusca também Fusca verde lembra aí os Fusca tá táxi acho que é táxi né do México lembra os táxi lá do México cara poxa será que eu não vou achar a Kombi cara a Kombi eu queria uma Kombi daquela né ou achar um outro Z que esteja com a pintura melhor aquele Z ali também eu queria ele tá bonito aquele Z né derrubei fora aqui mas não tem galera não tem outro Z não tem não tem as miniaturinhas para estropar aqui na parte de cima galera eu não achei o Z com a pintura boa eu queria um Z com a pintura boa um novo Z ficou bonito né cara eu achei o filho único aqui não achei a Kombi também e esse aqui é o Z não sei que é o Camaro né cara esse eu já tenho na coleção a marca bonita eu revirei aqui viu nada de Kombi nada de Fusca Verde o Fusca Verde táxi do México aqui ó também não tem não tem e nem um Z bom galera eu vou ficar por aqui aí já tem até um carro perdido aqui no meio tá solto aqui ó saiu da embalagem aí ó aqui a embalagem ó e aí nem sempre são as pessoas que as pessoas que rasgam né cara aqui ó parece que descolou olha você ver como é que a cartela tá certinha olha aqui descolou o blister né e o carro tá aqui dentro olha aí o carro tá vendo o carro tá aí ó entendeu então às vezes acaba descolando também né é um Z não é um Z acaba descolando o passado tempo né e é nada da conta agora fiz que tem bastante hein galera eu vou levar um Fusquinha desse aqui 10 reais 10 reais eu vou levar um Fusquinha desse aí e olha a quantidade de Fusquinha tem ali um Fusquinha aqui tem outro aqui outro aqui olha aí mais um aqui tem bastante Fusquinha aqui olha que legal e esse Fusquinha é maneiro esse Fusquinha desse aqui ficou bem legal né e eu vou garantir um para coletivo beleza bom galera eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo se gostou do vídeo deixa aquele like se for novo aí no no canal que vai passando aí por acaso inscreva-se né fazer parte do nosso canal sejam todos bem-vindos é isso aí galera com mais um forte abraço fiquem com Deus e até até o próximo vídeo o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL